Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kit Balarini e aqui a gente fala sobre tecnologia e internet, beleza? E no vídeo de hoje vamos dar a conferida no BlackVille Tab 8, o primeiro tablet da marca BlackVille. Pra quem não conhece, a BlackVille é uma marca chinesa que está no ramo de eletrônicos já há algum tempo. Então ela fabrica smartphones, fabrica relógios inteligentes, fones de ouvido, entre outras coisas. A BlackVille caprichou no visual do Tab 8. Seu corpo é feito em metal escovado e possui tanda de 10.1 polegadas. Também possui som estéreo, bateria de 6.580 mAh e Android 10. Pois bem galera, este é provavelmente o primeiro vídeo nacional deste aparelho. Então eu gostaria que vocês deixassem um like, se inscrevessem no canal e também ativassem o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. O que vocês acham? Dá aquela força pra gente! Agora sim, partiu o unboxing e primeiras impressões do BlackVille Tab 8. Então é isso pessoal, estamos aqui com o BlackVille Tab 8. O primeiro tablet da marca BlackVille. Essa caixinha me chamou a atenção, ela é muito caprichada, muito bonita. Tá pessoal, gostei da produção da caixa. Igual dos smartphones da BlackVille, eu também gosto muito das embalagens dos smartphones. Eu acho realmente que a BlackVille capricha bem nas embalagens, isso é muito legal. Aqui nós temos a marca, temos aqui o modelo do tablet Tab 8 com 4G. Aqui do ladinho também encontramos a marca escrito BlackVille, ok? Aqui atrás, vejam só, encontramos algumas informações também referente às características do tablet, ok? E essas características nós vamos falar sobre elas no decorrer do vídeo, beleza? Agora sim, vamos tirar essa belezinha da caixa. Olha só. Bacana, hein? Aqui nós já temos o tablet e ele veio em uma capa, olha só que bacana. Olha só, bem legal, capa aqui. Gostei do material, parece ser bem maleável, mas gostei, bem legal. A capa mantém aí todas as funcionalidades do tablet, ele continua com todos os acessos, vejam só, Temos aqui a câmera, entrada P2 para fone de ouvido, os botões de volume ficam aqui, vejam só. Temos aqui a entrada USB tipo C, então a capa consegue manter aí de boas todas as funcionalidades do tablet. E a gente percebe que ela é imantada, olha só pessoal. Percebemos aqui que ela é imantada, a gente faz assim, ela não desce, tá? Ela não desce. Provavelmente o imã deve ficar nessa região aqui da capa, ó. Bem legal. Vamos ver o que mais temos na caixa e depois a gente confere o aparelho. Vejam só, aqui nós temos o seu manual de instruções. E sim, temos o idioma português. Aqui nós encontramos a ferramenta para ejetar a bandeja do tablet, ok? Show de bola. O seu carregador, carregador com o nome escrito BlackVille, vejam só. Esse carregador pelo bicho tem um carregador de 10 watts. No padrão nacional, ok? Show de bola, não vamos precisar de utilizar qualquer adaptador nas tomadas. Cabo USB. É USB tipo C, ok? Esse aparelho utiliza USB tipo C. Temos aqui um fone de ouvido, olha só que bacana, que mimo da BlackVille, hein? Mandou um fone de ouvido, legal. E por fim, temos aqui um cabo OTG. Aqui, pessoal, a gente pluga na entrada USB do tablet e vejam só. Temos aí acesso a um pendrive, a um mouse, a um teclado e por aí vai. Então esse dispositivo oferece para a gente uma entrada USB convencional. Show de bola. Aqui está o tablet, está o aparelho. Mas eu vou tirar ele da capa para a gente ver ele melhor. Maravilha, aqui está o tablet, pessoal. E temos algumas informações no plástico que protege a tela, vejam só. Tela de 10.1 polegadas, Full HD, ok? 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Possui uma bateria de 6.580 mAh. Temos aqui uma câmera frontal, uma câmera de selfie de 5 megapixels. E uma câmera traseira de 13 megapixels. Show de bola. Vamos conferir a tela desse aparelho tirando essa película. Vejam só, temos aqui inclusive uma proteção na tela. Isso aqui já é muito bom. Show de bola. Vamos lá então. Olha só. Agora sim, hein? Maravilha. Já temos inclusive uma película de proteção na tela. Gostei. Show de bola, pessoal. Gostei do capricho que a BlackVille teve com esse tablet. E a preocupação, claro, com o cliente, né? Pois bem, pessoal. Falando um pouquinho sobre a estrutura desse aparelho. Aqui à esquerda do aparelho nós encontramos o botão de ligar, temos aqui o volume, temos o microfone e também encontramos a entrada USB tipo C, certo? Aqui do outro lado não encontramos absolutamente nada. Ok, pessoal? Aqui na parte de baixo nós encontramos seus alto-falantes. Ele possui alto-falantes estéreo, certo? E encontramos aqui o conector para você poder utilizar o teclado, a capa teclado que você pode comprar conjuntamente ou mesmo em separado, ok? Desse tablet, que seria mesmo a capa oficial do tablet, ok? Aqui na parte de cima do aparelho nós encontramos apenas o seu slot, certo? Para o cartão microSD e também cartão de operadora. E também temos aqui a entrada de 3,5mm, a entrada P2 para fone de ouvido. Aqui atrás nós encontramos só a câmera principal, o flash e também o nome da marca, BlackVille, ok? Pessoal, existem duas cores desse aparelho. Temos a prata com bordas pretas, que é essa versão do vídeo. E também é possível encontrar a versão dourada com bordas brancas. Mais uma vez, lembrar que a BlackVille também vende a capa com teclado oficial, que pode ser comprado junto, né? Ou então separadamente, beleza? Pois bem, pessoal, vamos fazer as primeiras configurações, ok? Depois a gente volta com o aparelho ligado, devidamente configurado, para a gente dar uma conferida. Então é isso, pessoal. Estamos aqui com o tablet ligado, devidamente configurado e rodando o Android 10. Vamos falar agora sobre as principais características desse aparelho? Seu processador é o SC9863A, sistema operacional Android 10.0, igual a gente já falou. Possui 64GB de armazenamento interno, acerta cartão microSD de até 128GB e também tem 4GB de RAM. Também possui internet 4G, show de bola. Temos aqui um slot híbrido, né? Ou seja, é possível utilizar dois cartões de operadora ou então um cartão de operadora e um SD card de 128GB, igual a gente já falou. Sua tela é uma Full HD Plus de 10.1 polegadas com resolução de 1920x1200 pixels e possui proporção de 16x10. Suas câmeras. Temos aqui uma câmera de selfie de 5 megapixels e uma câmera principal de 13 megapixels. Bateria de 6580 mAh e pesa 600 gramas. Em relação ao sistema operacional, temos aqui o Android 10. Vejam só. Android 10. Rodando aí no Tab 8. Pessoal, temos aqui rodando então o Android 10, ok? E nós conhecemos algumas funcionalidades, não é verdade? Jogando aqui, ó, de cima pra baixo, nós encontramos os principais comandos desse tablet e também o seu painel de notificações. Esses comandos você encontra também no menu de configurações, certo? Jogando aqui de baixo pra cima, nós encontramos todos os aplicativos instalados nesse tablet. Uma coisa que eu gostei é que ele vem com pouquíssima coisa instalada. Então, ele realmente vem bastante livre, vamos dizer assim, pra você instalar os aplicativos que você realmente deseja. Isso é muito bom. Ele tem algumas características interessantes, como por exemplo, o tema escuro. Olha só que bacana. Tema escuro normalmente serve aí pra você economizar energia, né? Então, ele utiliza aí o tema escuro, ó, e você economiza energia. E ele fica muito legal também no tema escuro. Fica show de bola, você consegue ler normalmente, acho bem legal. Também é possível utilizar a navegação por gestos ou então por comandos, tá, pessoal? No momento, nós temos aqui a navegação por gestos, né? Como você pode ver, não tem nenhum comando aqui embaixo da tela, certo? Então, pra voltar, basicamente, o que você faz? Você puxa a tela do ladinho aqui, ó, aparece aquela setinha, você solta e aí ele volta, certo? Mas, voltando aqui, vamos aqui em gestos, navegação no sistema, e aí é possível colocar, vejam só, navegação com três botões. E aí, aparece os botões velhos conhecidos, não é verdade? Que a gente normalmente já tá acostumado. Vejam só, pessoal, esse botão aqui significa que aparece os aplicativos abertos. Então, você pode pegar um atalho aqui e ir para o seu aplicativo que está aberto. Ou então, você pode simplesmente limpar tudo. Esse botão do meio aqui é o Home e esse botão, que é essa setinha aqui, né, pra esquerda, é o botão Voltar. E focado na produtividade, pessoal, nós temos a funcionalidade de tela dividida. Isso é bem legal. Olha só, a gente vem aqui no atalho, ok? Temos aqui o navegador Opera aberto, a gente vem aqui nesse símbolo dele aqui em cima e seleciona. Olha só, tela dividida. Selecionou, ele já fica aqui do lado, ok? Se você quiser qualquer outro aplicativo, você vem e seleciona aqui na bandeja, por exemplo, ou então você seleciona do atalho também, ok? Aqui nós temos, vejam só, o menu de configurações. Então, vamos lá, olha só que bacana. Pois bem, já temos aí a split screen, né? De um lado temos o navegador Opera funcionando aí, normalmente, e do outro temos as configurações. Obviamente, esse tipo de funcionalidade é realmente focado na produtividade. E se você quiser deixar apenas um aplicativo, o que você faz? Você simplesmente vem no meio da telinha aqui, ó, e arrasta pro lado. Prontinho. Temos aí apenas um aplicativo funcionando na tela inteira, novamente. A navegação na internet com esse aparelho é bem tranquila, pessoal. Ele roda aí, ele abre três ou quatro páginas aí simultâneas, ok? E aí, realmente, você consegue fazer uma navegação bem tranquila, muito similar ao que a gente vê em um PC. Então, estamos aqui com o Google Chrome aberto, vejam só. Vou abrir mais algumas guias pra gente dar uma conferida. Olha só, pessoal. Temos aqui cinco guias abertas, ele abriu tranquilamente, ok? Tá carregando aqui, ó, vejam só. Carregando de boas, tá? Então, realmente, pra você navegar na internet com esse aparelho, eu acho que você não vai ter problema algum, tá? Pra fazer pesquisa na internet, realmente ele vai suprir aí suas necessidades. Tá funcionando aqui muito bem, tá? Temos aqui o YouTube aberto, olha só. Temos aqui a página da própria Blackview aberta. Então, galera, tá carregando de boas. Você vai poder navegar na internet aí com tranquilidade, tá? Realmente aqui não vi qualquer problema. Realmente navega de boas. Pois bem, pessoal, estamos agora com o YouTube aberto pra vocês darem uma conferida no áudio e no vídeo desse aparelho, ok? Música 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 Amém. Pessoal, o que eu posso dizer da tela desse aparelho? Essa tela gera uma imagem muito boa, tá pessoal? A tela é uma Full HD+, gera realmente imagens de qualidade. E o som, galera, o som é estéreo. É um som estéreo de boa qualidade. Os speakers são muito bons, tá? Gostei mesmo. Não é nada alto além do exorbitante, mas no dia a dia, para você assistir um filme, maratonar Netflix, você vai fazer isso de boa, sem problema algum. Gostei mesmo, super aprovado. O áudio e o vídeo desse aparelho. Realmente recomendo, gostei mesmo. Mas ainda falando da tela, como vocês podem ver, ela é bem reflexiva. Olha só a minha mãozinha na tela do tablet, por exemplo. É claro que esse reflexo, ele leva em consideração o local, o ambiente, a iluminação. Então, dependendo do local, pessoal, você não vai ver reflexo nenhum, beleza? E só lembrando, pessoal, esse aparelho, claro, ele tem Bluetooth, certo? E você pode muito bem aí parear um teclado, parear um mouse, parear uma caixinha de som, sem problema algum. Eu até pensei em comprar o teclado, só que como eu já tenho um teclado Bluetooth da Samsung, que eu gosto muito, que eu utilizo muito, então eu preferi realmente não comprar. Mas, é sim possível você parear diversos aparelhos com a tecnologia Bluetooth, sem problema algum. Eu gostei bastante das primeiras impressões desse tablet. Ele é muito bem construído, e tem ótima aparência. E acho que para o consumo de mídia, e tarefas usuais do dia a dia, ele vai se comportar muito bem. Inclusive, eu gostei muito da capinha que veio nele. Não é a capa teclado oficial do tablet, mas ela é magnética e interage com o aparelho, ligando a tela quando abre, e desligando e bloqueando a tela quando fecha. Bem legal. Prova de que o que é bom, nem sempre tem que ser caro, né, pessoal? Esse vídeo foi de unboxing, primeiras impressões, mas, posteriormente, voltaremos com mais vídeos desse aparelho, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, sugestão ou elogio, deixa para a gente ir nos comentários, ok? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem bem. Tamo junto e até a próxima. Valeu? Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho